Uma pergunta que sempre surge é o seguinte, é possível empreender do absoluto zero e montar um negócio sem grana nenhuma? E a resposta é que sim, é possível. Isso aconteceu, por exemplo, com a Larissa. E por que eu estou contando isso para você? Porque dentro dos bancos há uma situação que é bastante delicada e os empresários não sabem, que é o planejamento. Quando você vai montar um negócio, o planejamento é fundamental. A pesquisa de mercado, a visão 360 graus do negócio, quanto você vai faturar, quem você quer atingir, quem é o seu público-alvo. E para todas essas perguntas, de nada disso vale se você não tiver uma base, um planejamento. E esse planejamento, a gente parte do princípio do CNPJ, da abertura do CNPJ. Então o que aconteceu com Larissa foi, há um ano e dois meses atrás, quando ela estava terminando o seu curso, ela abriu o CNPJ dela. Passou-se um tempo, ela se formou, e um ano depois, o CNPJ dela já tinha um ano de existência. E o que é que muda dentro dos bancos para um CNPJ novo, para um CNPJ de um ano de existência? É que o CNPJ novo, como o próprio nome diz, ele é um embrião. É uma empresa que ainda está começando. É uma empresa que o banco não tem nenhum tipo de informação sobre ela. Então como que o banco iria liberar crédito, iria liberar um capital de giro para uma empresa que está começando? Se o banco não teria nem condições de conseguir prever se essa empresa vai ser lucrativa ou não. Foi por esse motivo que quando Larissa abriu o seu CNPJ, quando a gente deu essa orientação por ela, naquela época ela ainda não sabia ao certo qual área dentro da fisioterapia ela ia atingir. Ela só tinha certeza de que ela iria se formar. E quando o seu CNPJ já estava pronto, um ano depois ela já estava decidida que ela iria trabalhar com área de estética, a Larissa, ela pegou o seu CNPJ, que já tinha um ano de existência, foi no banco, reuniu os documentos necessários, conversou com o gerente e ali ela deu início à abertura da conta da sua empresa dentro daquele banco.